É, me dirigindo brevemente, quatro palavras e pedindo a bênção de Deus para essa viagem. Que seja uma peregrinação, verdadeira feita, que lá, logicamente, tem um lugar de passeio, de turismo. E a intenção de vocês é de estarem diante do Cristo, aquela imagem reconhecida, uma das maravilhas, uma série maravilhosa. E que nós, eu penso que aproveitando dessa oportunidade de lembrá-lo, de lembrar essa imagem, uma das sete maravilhas, nós trazermos essa maravilha quanto ao significado que não é a imagem que tem, mas aquela que é a imagem que tem presente, vocês estão saindo em viagem dessa catedral, que é uma igreja, que é uma referência da nossa cidade, E, no final de semana, o início, não sei se em �ocas do início, não é, depende. Tem a ver com a presença. É, então. É um интересно. É um contexto. É um contexto. o pote fé tenha sido uma semana antes do final do ano litúrgico e combina com a festa então pra nós celebrar essa festa de Cristo Rei significa mesmo nos esforçarmos pra colocar Jesus no lugar central pra você jovem pra você tantas coisas pela frente os seus projetos os seus planos a gente oferece pra você claro que pra nós mas pra você vocês sabem que as pessoas saíram vocês são o alto principal de toda a propriedade toda a propriedade deve ser enciclada uma série de coisas que são oferecidas e aí nós percebemos o quanto celebrar Jesus Cristo Rei do Universo significa na nossa condição na condição para vocês de jovem significa mostrar para as pessoas principalmente amigas de vocês da idade de vocês essas pessoas que a gente tem na pessoa de Jesus não é um ídolo não é um ídolo mas que nós temos na pessoa de Jesus de fato aquele que é o nosso Senhor ou seja aquele que está sentindo para a nossa vida que faz a gente caminhar no caminho que a gente sabe que nós não podemos desperder embora não seja o caminho reminente mais gostoso mais fácil mais tranquilo mas justamente por causa de nós que é o caminho mais certo que é o caminho mais exigente então que esse momento seja para que essa concentração de vocês signifique nesse instante de oração antes de vocês saírem uma digamos assim uma tarda de espiritualidade da presença de Deus da presença de Jesus e de Nossa Senhora da vida de vocês para que aquilo que vocês trouxerem lá possa se manifestar de alguma forma muito positiva na vida na amor nas amizades na família no estudo e a segurança então eu vim aqui para dar uma palavra de incentivo para parabenizar vocês por essa iniciativa muito muito claro e desejar para que vocês façam bom proveito dessa oportunidade trazendo nos corações aquilo que o Cristo desejou é que ele possa realizar mais na viária de vocês e em todas as atividades que vocês então nós pedimos o nosso é que aqui em 2018 e essa vez nós alevemos a viagem e venhamos e venhamos e venhamos também que sejam sobre isso que nós somos na vida e quem precisar a verdade da vida e de quem precisa desse maurio melhor esse reinado de Jesus a gente só vai convencer as pessoas de que Jesus é rei se nós mostrarmos melhor e no nosso coração ele tem espaço ele tem liberdade ele tem um lugar especial que esse lugar é um centro para que ele seja como eu disse o centro da nossa vida que essa missa que vocês vão se lembrar também depois no final da semana porque a missa deve ser a do domingo mas essa missa do domingo aonde vocês se tiverem seja para vocês lembrarem então dessa oportunidade daquela fim marcada e essa marca a gente tenha de alguma forma vontade desejo preocupação de mostrar um pouquinho mais para os outros o que o Senhor faz na nossa vida mesmo e assim nós queremos começar o novo ano na nossa igreja nesse domingo com o tempo do ativismo nessa domingo passada essa semana que termina o ano deseja uma boa ação que vocês desejam vem buscando nesse tempo e seja para incentivar mais ainda a gente entrar no espírito de ativismo que mostre que esse rei é aquela criança que nós esperamos simples pobre frágil nos braços de uma mulher que vem trazer para nós uma alegria que é uma alegria que está faltando na vida de muita gente principalmente dos jovens essa alegria verdadeira está faltando e a gente precisa gostar aquela criança que sem nascida é o reino é o reino universo tem que ser o nosso coração então que essa bênção seja para que vocês sejam portadores dela das outras pessoas o Senhor esteja conosco e está no meio de nós o Senhor nos abençoe e nos guarde amém o Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e se compadência de nós amém o Senhor volte para vós o seu rosto o seu olhar e vos dê a sua paz amém sobre a proteção da nossa mãe querida a Virgem Maria e seu esposo São José de todos os santos e santas que estão na glória do céu na vida e da vida abençoe essa periferação abençoe a viagem de vocês abençoe cada um de vocês o nosso Deus amoroso misericordioso e todo poderoso Pai e Filho e Espírito Santo amém então a alegria do Senhor o nosso rei seja a força para vocês e dê em paz o Senhor nos abençoe graças a Deus viva Cristo rei viva